Gente, que isso? Cheguei pro grupo dos rosa. Ei, camisa vermelha? Essa já é minha cor. Uai, que que tem? Pra entrar no grupo dos rosa, você vai ter que ter uma cor nova. Eu nunca vou trocar minha cor por nada. Então você vai ter que me conquistar. Deixa comigo. Eu não posso deixar isso acontecer. Vou dar uma pantufa de casal. Ela vai amar. Olha só, Amy. Uma pantufa de casal pra você. Nossa, eu amei. Ela botou no meu pé. Eu odiei. Tenho certeza que o animalzinho de estimação não vai recusar. Amy, toma aqui um animalzinho de estimação. Eu amei. Toma, Arnaldinho. Pelo visto, vou ter que mudar a cor do meu canal. Amy, eu troquei a minha cor. Se vocês querem ver a nova cor do Arnaldinho, se inscreva aqui no canal.